Bom dia pessoal, cheque em pronto, agora vou para a sala de embarque. E lá vamos nós para mais uma aventura, com a graça de Deus. Tudo vazio por aqui, ó. Ninguém, só nós, só eu e mais uma menina ali. Gente, eu desconheço um lugar mais louco do que esse. Olha, assustador aqui, hein? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto